A segurança de voo é algo que sempre preocupou o homem. Imagine você a bordo deste mais novo e maior avião do mundo, o Airbus A380. Um avião que foi projetado para transportar 555 passageiros e que também pode receber mais de 800 passageiros. Uma pane de motor, neste caso, seria fatal. Muito tempo atrás, os acidentes aeronáuticos eram considerados falhas do avião ou do piloto. Com o passar do tempo, este conceito foi modificado. Hoje sabe-se que um acidente é resultado de várias causas que juntas desencadeiam uma série de eventos. Mas para aqueles que têm medo de voar, com receio de cair e se esborrachar no chão, saiba que seus problemas acabaram. Isso mesmo. Imagine você voando tranquilamente no avião e, de repente, o motor para. E esse tipo de problema está diminuindo a cada dia que passa. Isso mesmo. A tecnologia está tão avançada na aviação que a gente encontra aviões como este aqui com paraquedas. Paraquedas para você? Para mim, não. Paraquedas para o avião. O Cirrus é um avião americano e que agora chega ao Brasil. O vídeo repórter Bundy foi testar a máquina. A primeira equipe de televisão aberta no país a voar este avião. Estou esperando uma coisa importante neste avião aqui. Quando a gente vai sair para fazer um voo, que é a única dele, é o assunto do paraquedas. Então, como você não é piloto, acontece que se acontecer alguma coisa comigo em voo, então necessariamente precisa acontecer com você também. Então, por exemplo, se eu tiver um impacto e não conseguir mais pilotar o avião, ou desmaiar, por qualquer razão que seja, o que é que eu gostaria que você fizesse para mim? Nesse momento, eu vou tirar a trava do sistema de ativação do paraquedas, está certo? Então, essa alavanca é a que ativa o sistema. Então, no caso, eu vou colocar só essa tampinha aqui, que pode ficar aqui no lugar. Vai acontecer alguma coisa para mim, comigo. A única coisa que você vai precisar fazer para salvar a sua própria vida, é puxar essa alavanca vermelha que está aqui, totalmente para trás, o que vai ocorrer é que o motor vai parar de funcionar, tá? E imediatamente, você vai puxar essa alavanca totalmente para baixo e ela vai soltar aproximadamente um palmo aqui de cabo de aço. Nesse momento, o paraquedas vai ser ejetado para fora da aeronave e vai se abrir dali para frente. Você não precisa fazer mais nada, porque o sistema vai te trazer de volta à terra, sentado como você está aí agora. O Vídeo Repórter Bande se prepara agora para decolar com o Sirro. Beleza. Decolando da 18, nós vamos fazer uma curva à esquerda com a proa de Bragança, ascensão até 5 mil pés. Ele atinge uma velocidade de 335 quilômetros por hora. O Sirro se tornou o primeiro na história da aviação civil a pousar com paraquedas depois de uma pane no motor. Mas nós temos, por exemplo, o caso de uma colisão aérea em que o piloto perde os comandos da aeronave, então ele tem o paraquedas. Por exemplo, como eu te exemplifiquei no solo, se eu me inabilitar para o voo, imediatamente você, como passageiro, tem condições de acionar o paraquedas e voltar em segurança para casa. O paraquedas abre e aos poucos vai descendo. Ele leva o avião e os passageiros tranquilamente ao solo. O comandante Sérgio afirma que não é por qualquer coisa que se abre o paraquedas. Você vai utilizar somente numa condição do que a gente chama de emergência extrema. O nosso voo está no fim. O comandante Sérgio vai desligar o piloto automático para também mostrar que sabe pilotar e pousar manualmente os sirros. Eu vou desligar o piloto automático e ele vai tocar um alarme. Ah, então você não precisa se assustar, porque às vezes quando eu não aviso, toco o alarme e as pessoas já logo perguntam o que está acontecendo. Pode ser. Tudo normal, né, pula? Tudo normal. E aí está, o primeiro avião com paraquedas. De Junja, interior de São Paulo, Fernando Hessel, vídeo repórter Bunch. Até a próxima.